Olá, children! Eu sou a Pitya Jade e na aula de hoje nós vamos revisar os toys, vamos descobrir um toy em especial que nós vamos ver hoje no nosso book e vamos fazer um game. Mas primeiro, let's sing the hello song! O link para a nossa hello song vai estar aqui na descrição, então vocês podem pausar o vídeo, assistir a hello song e voltar aqui para a nossa class. Now, children, how are you today? Are you happy? Sad? Angry? Or sleepy? That's great! Now, let's look at the window and see how is the weather today. Great! So, today it's a sunny day, it's a cloudy day, it's a rainy day or it's a windy day. Ok, that's good! Now, children, we are going to review. Nós vamos revisar os toys, que eu acho que vocês já estão, ó, super good em falar o name deles em inglês. Então, vamos lá! The first one. Is this a doll? Yes, it's a doll? No, ah, it's a truck. Truck. Então, vamos fazer uma mímica para o truck? Vamos fazer assim, ó, fingindo que a gente está dirigindo o truck. Todos imitando aí com a teacher. Good! Então, vamos lá? Truck. Truck. Very good. Now, what toy is this? Hã? Perfect! It's a ball. Então, agora, para imitar a ball, vamos fingir que estamos brincando com a ball. Pode ser assim, igual basquete, finge que está batendo na ball. Ball. Agora, fazendo a action e falando o name. Ball. Ball. Perfect! Next. What toy is this? What? It's the... What? It's the doll? No? Ah, what? Ah, it's the car. Good! Então, o car, vamos fazer assim, ó, fingindo que estamos brincando com o car. Então, car, car, car. Todos com a teacher. Car. Very good! And the next one, what toy is this? Great! It's the doll. Então, nós vamos fazer assim, doll. Fingindo que a gente está carregando a doll assim, doll. Todos com a teacher, doll. Perfect! Very good, children! Agora, vamos descobrir qual é o special toy de hoje? Vamos lá? Então, vai ser assim, ó, deixa eu explicar para vocês. Olha só! Então, aqui nós temos vários squares, vários quadrados de colors diferentes. E embaixo desses quadrados tem o nosso special toy. Então, vamos lá! A teacher vai apontar para uma color e vocês vão me falar o nome dessa color. Se vocês acertarem, vai aparecer uma parte do nosso toy. Ok? Então, vamos lá! A teacher vai apontar para essa color... Aqui! What color is this? Yes! It's blue! Yes! Então, vamos ver qual é a parte do toy que vai aparecer. Que toy será que é esse? Vamos lá! A teacher vai apontar para outra color. Let's see... Ah! What color is this? Perfect! It's the color red! Então, vamos ver a outra parte do toy que vai surgir aqui. Já conseguem adivinhar qual toy que é? Então, ok! Vamos lá! Mais um pouquinho e a teacher vai tirar... Vamos ver! Essa color. What color is this? White? Não, foi muito baixinho, children. Um pouco mais alto. Purple! Yes! Very good! Então, vamos tirar a color purple. Hmm, children. Eu acho que eu já sei qual é esse toy. E vocês? Vamos lá! Mais um. Yes? Alright! So, let's see qual que a gente vai tirar. Ah! This one! What color is this? Perfect! It's yellow! Então, vamos tirar um pouquinho aqui. E aí, children? Já sabem? Yes? Qual que é? Perfect! It's the car! Very good, children! Então, o nosso special toy de hoje é o car! Yes! Children, chegamos no final da nossa class. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e do nosso game. Vejo vocês na próxima aula. See you later, alligators! Bye! Bye! Legenda Adriana Zanotto